oi, segura a porta ai só um minutinho por favor segura a porta por favor pra gente só um instantinho, por favor só um minutinho que eu vou pegar as flores pegar a coroa ali a gente já volta só mais um minutinho só um instante só um minuto 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 Ô, moça, o que aconteceu aí? Vem cá. Moça, vem o que aconteceu. Aí, devagar, devagar, vem, vem, vem. Vem, devagar. Aí. É rapidinho, tá? Vou encaixar ele ali. Isso. Ok, só um minutinho para pegar as flores aqui. Só um minutinho. Só um minuto, só um minuto. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Só um minutinho, aperta o botão, o botão, tem o botão aí para segurar a porta. Devagar, devagar, devagar. Aí. Aí, devagar, vai. Aí. Vai. Aí. Só um minutinho, encaixa lá. Aí. Aí, aí. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, por favor. Só um instante. Só um, só um... Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. O que aconteceu, rapaz? Vem, vem cá, rapaz. Vem, aqui. Oi, faz um favor. Aperta o botão aí para segurar a porta. Não, aperta o inciso. Só um minutinho, tá? Aí, devagar, devagar. Vem, vem, vem devagar. Aí, aí. Aí, aí. Aí. É rapidinho. Olá, pessoal. Só um minutinho, eu vou pegar as flores. Mais um segundinho. Ô, 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 ô. Passador. Já foi. Fechou aqui. Aperta! Vá! 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 Só um minutinho, eu vou pegar a coroa. Só um instantinho. Só um instantinho. Vá! Vá! Só um minuto, só um minuto! Vá! 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 Vá!